Olá amigos cabeleireiros e cabeleireiras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas por aqui neste canal. Meu nome é Carlos Cruz, estou na área do autodesenvolvimento do cabeleireiro há mais de 23 anos e eu tenho muita história e experiência nesta área. Eu tenho certeza que eu posso ajudar você na melhoria da sua arte como cabeleireiro, como cabeleireira, colorista, mas também na sua vida pessoal e emocional. Portanto, convido você a subscrever-se neste canal, desfrute do nosso conteúdo gratuito aqui no YouTube e também no site carloscruz.pt, pois este vídeo está disponibilizado através destas duas plataformas. Antes de mais, eu quero lhe apresentar este livro aqui de Colorimetria Capilar Científica, A Mente do Colorista. Este livro foi lançado na Europa, onde eu morei por mais de 5 anos e tive a oportunidade de desenvolver um bom trabalho por lá também. Tive a oportunidade de trabalhar para grandes marcas internacionais e posso lhe dizer que nós temos muitas figurinhas para trocar aqui neste canal, tá bem? Aproveita as lives semanais, tudo isso pensado para você que busca ir além da técnica, para você que quer de fato crescer como um profissional cabeleireiro, um cabeleireiro de sucesso, um colorista de sucesso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço!